Bom, a nossa, até a Osba ainda, antes da conferência da imprensa, um tachaba lésbio sumou um grande, um grande doutor. Mas a Osba, para mim, vai na zero. Para mim, que se interpreta momentos. Porque se interpreta momentos e porque buscou na cabaleta. O Ministério Público decidiu, na que altura, o PSG se organizou, se o Congresso podia, se o assunto estava ainda limpo. Uma outra coisa que eu não me falo, é que o Ministro do Interior, está agindo também sob orientação do Presidente da República, com ele na definição. Se o Ministro do Interior, ataca a série do PSG, o PSG tem uma orientação. Se cadê, se superiorar, o Presidente da República, ele é do Ministério Público. Essa é a história muito bem clara. Pense-me, a partir de a Osba ainda, ele, quem mandou, sabe mais do que ele é livre de papia. Pense-me, como é o Ministro do Interior, ataca na altura, só, papia, tribunal manda, como aqui, ato que poderiam realizar. Um outro coisa, depois, que eu vou te acender, sem suma Ministro do Interior, e tem mesmo ato de mandar impedir o Congresso do PSG, e tem mesmo ato de mandar o Presidente do PSG para viajar. Mas não está bem, porque não está o problema. E vou te acender naquela altura. Pense-me, como é que elegemos, o King Mandal, que é o Ministro do Interior, ele é exulta mesmo que o Ministro do Público fará que exulta. Mas, não é falo de uma coisa, porque é confundido. Não é que tem mesmo ato de PTG, que é que não é que não é que a partir do PSG. Se contra, lésimos, o que é que é o caos? O que é que é que é que é o número de votos que cada partido tem? O que é que é que é que é o PTG? Ele vai falar de 5 mil, de 6 mil. Ele vai falar de 50 e tal mil votos. Eu penso que... O que é que é que se partiu, não é meu signo, para ver a nossa que está dando o Papa ainda, o Partido do Lege, não está dando o Papa. Ele vai falar de 3 mil votos. Que 3 mil votos? Se não é que eu faço campanha, se eu acho que menos de 10 mil votos, ele vai falar de política em paz. Ele vai me manter isso. Ele vai falar de 1 mil comandos para o PTG. Agora, o outro que você tem que ter problemas com a papia, como eu disse, o Sumo, é que é o Converse. Não é que eu estou dizendo, Olá, lesmes, tanto que encumam, coisas que lesmes de papel e alçam, que encobiram, e está sabendo como é, lesmes de mandado papel, gente fica incomodado com essa coligação, gente fica incomodado com a aderência do PTG dentro da coligação governativa. Eu não falo não é justo como. Se você não se sente assim, você fica descansado. Quem disse urna? O PTG, não saiu de 50 mil votos que você falou. Não vai para 200 mil votos. Não, eu não sei que tchaga, não diga. Não, eu não sei que 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 não. Não sei que não, eu não sei que não, eu não sei que não. Toda formação política que está na economia pode ser com o PTG, combate o governo de PTG, incondicionariamente, não é que não é que não. Não é que não. Se alguém mandou, para insultar Alade Bonticandé, não é que não é que não é igual à superior, que não é que não é que não. Eu vou dar um recado. O movimento que a gente quer mais, quem diz a sigla com o Nadal? Quem diz a sigla com o Nadal? Não se me diz a sigla. Mas, a partir do momento que eu tenho a sigla, eu não sei quem mandou. Ou, aliás, quem mandou, faltam alguns dias para ele próprio e dizer que ele era publicamente como ele mandou. Não sei o que ele vai dar. Alguns políticos, recentemente, insultaram a Adade Bocicante. Mas, nesse partido próprio, ele tinha uma reunião. Ele falou para, para ver como, se você continuar, é jovem de PTZ, ele tem o segredo de tudo. E o que eu quero falar comigo, se você continuar, quem mandou o nosso segredo, não vai dar. Se você continuar só, quem mandou o nosso segredo, não vai dar. Então, agora, enquanto líder do partido, ao longo da campanha que você faz, quem tem dinheiro para fazer a campanha? Nós não temos contos de quem. Então, agora, vamos para o caminho. Neste preciso momento, PTZ vai virar de coutubeiro. PTZ vai virar de cabeça. E o que é que eu sou a política? Não tem PRS, não tem União para Mudança, não tem PCD, não tem movimento bafata, tudo. Não vai fazer política. Se ele faz política, ele vai atacar a gente. Não vai fazer política, ele vai votar a terra. Mas, a partir de já, para fichar, não vai falar a lei. Quem mandou? Dentro do meu movimento. Só que o colega fala a Abocado. Dentro do meu movimento, na última reunião que eu faço, não tem alguém que se dá. A partir de já, volta de um outro, volta de um outro, para vir a próximo lugar, não tem ninguém mais lá. Não avisa a voz do Kumara, a partir de já. Se uma boa não está preparada para incomodar, para perturbar, tudo é arranjos que não é possível para boa governação. Para o povo guinense voltar, tem a esperança de que uma televisão daqui a nada ainda tem desenvolvimento. A não, nunca está preparada para aquilo. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. Fique ligado à Rádio TV Bantabá.